Coração de Papel, de Sérgio Reis, aqui no canal, no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Vamos nessa! Coração de Papel Ele é igualzinho ao seu, e sofre como eu, porque fazer chorar, assim, a quem lhe ama. Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais, não jogue amor ao léu, meu coração que não é de papel. Por que fazer chorar, por que fazer sofrer, um coração que só lhe quer? O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu, meu coração que não é de papel. La, 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 la. Lá 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 Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Não é Bonita música! É, foi grande sucesso de Sérgio Reis Coração de papel, pra você do blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra